Aí galera, nós adquirimos aqui esse instrumento aqui do Rodrigo, só toca por de onze, lá de Cascavel, Paraná, nós somos aqui de Lavras, Minas Gerais, a gente adquiriu esse instrumento, assisti na live, e a gente depositou até o dinheiro adiantado, o instrumento chegou aqui pra gente certinho, então a gente recomenda, você que mora longe aí, não tenha medo de comprar, que o nosso chegou certinho, um abraço Rodrigo, valeu!